Os tapetes de rua, confeccionados especialmente para a passagem da procissão de Corpus Christi, surgiu há anos em Portugal. E ainda hoje é tradição entre os fiéis da Igreja Católica. Na Catedral de Nossa Senhora das Dores, na Praça Saraiva, a montagem das peças que leva materiais como serragem colorida, borra de café, areia e flores começou ainda cedo da manhã. Tudo para enfeitar a festa, que deve encher os olhos dos convidados. Essa missa de hoje, a Solenidade de Corpus Christi, é uma missa especial em alusão, em memória daquela quinta-feira santa, onde Jesus ceiou com os doze apóstolos. Então a gente decora a passarela principal da Praça Saraiva para o término da Santa Missa, quando Jesus é o carístico. Ele vai ser conduzido pelo nosso arcebispo, irá passar por cima do tapete até o carro, onde sairá em procissão pelas ruas da cidade. Além do enfeite dos tapetes, os fiéis organizam uma celebração que vai ser conduzida pelo bispo de Teresina Jacinto Brito, antes da procissão de Corpus Christi, que esse ano deve concentrar cerca de 20 mil pessoas. A importância do Corpus Christi para nós, os católicos, é porque é uma oportunidade em que nós, católicos todos, manifestamos publicamente a nossa fé em Jesus na Eucaristia. Durante todo o ano, a igreja se celebra nos espaços da igreja, dentro da igreja, a Santa Missa, na qual se faz presente, se torna presente o sacramento da Eucaristia. E este dia, de modo particular, não só dentro das igrejas, mas também numa espécie de manifestação pública, nós mostramos aquilo que rezamos a cada dia, que é a nossa fé em Jesus na Santa Eucaristia. O pessoal faz com muito carinho e capricho, e nós vamos para lá ao vivo, para a Catedral das Dores, onde está o Egídio Brito. Olá, Egídio, boa tarde. Boa tarde, Amadeu Campos, boa tarde a todo mundo ligadinho aqui na TV Cidade Verde. Olha os tapetes que nós mostramos agora aí na matéria, já estão sendo finalizados. E os voluntários aqui da Igreja Católica estão terminando aí esse trabalho, que é muito bonito, que é muito bacana e bastante tradicional. Mais os preparativos para a celebração de logo mais, Amadeu. Às quatro horas da tarde, aqui na Igreja de Nossa Senhora das Dores, continua. Inclusive o altar, que eu vou pedir para o Frank Naldo dar uma volta e mostrar para a gente, está recebendo uma decoração bastante especial. O pessoal está organizando para logo mais às quatro da tarde receberem os fiéis de toda a capital. Vou conversar agora com o Fernando Alencar, que é ele que faz parte da organização do evento, e vai nos dizer então o que mais está sendo preparado para receber os convidados. Boa tarde. Boa tarde, Egídio. Boa tarde, Amadeu. Como o Amadeu bem disse, com muito carinho e muita dedicação que a gente se integra para essa festa. Além do tapete, as cadeiras, são cinco mil cadeiras para receber os católicos que aqui vierem à praça. Além da estrutura de banheiros químicos, para acolher bem os nossos católicos que virão aqui hoje. Isso tudo nessa sombra gostosa aqui da Praça Saraiva? Isso, além dessas árvores que nos protegem com a sua sombra, que é um clima agradável aqui na Praça Saraiva, exatamente. Outra preocupação da população é quanto à segurança. A igreja entrou em contato com a polícia, o que foi programado então em termos de segurança para os cristãos? Isso. A Forania solicitou do policiamento militar, através de ofício, a proteção através de destacamentos que vão estar aqui durante toda a tarde, protegendo todas as pessoas que vão estar aqui conosco. Teremos essa cobertura da polícia militar. Ok. A celebração começa às 16 horas e logo depois seguem com a procissão. Qual o percurso então? Isso. A celebração começa às 16 horas e ela tem volta de duas horas de duração. Nós sairemos aqui da Praça, seguindo o tapete, pegaremos a rua Rui Barbosa, José dos Santos e Silva, Davi Caldas, Antônio Nufreiro e terminando na frente da igreja, no Adrio da igreja de São Benedito. Amadeu, como esse momento é um momento bem sagrado, né, para todos nós, enfim, que somos cristãos, o pessoal da organização isolou essa área somente para a celebração da missa. Os ambulantes que antigamente ficavam por aqui vão ficar do lado de fora, não é isso? Isso, exatamente, porque é um momento em que Jesus Cristo, presente na hoste sagrada, vai estar no meio do povo. Então nós pedimos aos ambulantes, com o apoio da prefeitura, os fiscais da prefeitura estão aqui, vão orientar os ambulantes para que fiquem do lado de fora da praça, dentro da praça, seja exatamente apenas o momento da celebração, de adoração ao Santíssimo Sacramento. Fernando Alencar, muito obrigado pelas suas informações. Então, a partir das 16 horas, celebração aqui na igreja de Nossa Senhora das Dores. Todos estão convidados, Amadeu. Boa tarde a todos, um ótimo feriado. Obrigado, Gil, e bom feriado para você também.